Quando estou nos braços teus Sinto o mundo bocejar Quando estás nos braços meus Sinto a vida descansar No calor do teu carinho Sou um menino passarinho Com vontade de voar Sou um menino passarinho Com vontade de voar Com vontade de voar Quando estou nos braços teus Sinto o mundo bocejar Quando estás nos braços meus Sinto a vida descansar No calor do teu carinho Sou um menino passarinho Com vontade de voar Sou um menino passarinho Com vontade de voar Com vontade de voar Com vontade de voar Com vontade de voar